Aprenderemos passo a passo como fazer a montagem do eixo rotativo. O kit acompanha todos os materiais necessários, como o motor, parafusos e até mesmo as chaves para montagem. Temos três engrenagens. A que tem um furo menor, vem aqui no eixo do motor. Na sequência basta apertar os dois parafusos. Deixe o conector do motor nesta posição. Essa parte é a parte de baixo do acrílico. O eixo do motor vem aqui neste buraco. Pegamos aqui o parafuso, passamos por dentro desta porquinha. E o parafuso vem aqui em um dos buracos do motor. Repita esse processo quatro vezes, colocando um parafuso em cada buraco. Pegue esta peça de acrílico, ela pode vir aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Tem diversas opções, dependendo do objeto cilíndrico que você for utilizar. A princípio, vou colocar esta peça azul aqui em cima. Vou pôr o parafuso também. Aqui do lado, repetir o processo. E aqui, eu coloco na regulagem que desejo. Para travar pelo lado de dentro, é colocado a porquinha. Com uma chave, vocês vão travar aqui a porquinha. Com a outra, vocês vão apertar aqui. Repetiremos o processo. Parafuso aqui dentro desta espécie de arruela, azul. E colocamos aqui dois parafusos na peça de acrílico. A princípio, eu vou pôr aqui nesta regulagem. Pelo lado de dentro, vem a porquinha. E, utilizando aqui as duas chaves, basta apertar. Este é o maior parafuso. Vamos colocar aqui uma arruela. Na sequência, vamos colocar este rolamento, que tem uma espécie de engrenagem aqui, com dente pelo lado de fora. Depois, colocaremos outra arruela. Agora, este espaçador. Este conjunto todo, vem aqui neste vão. Aqui, podemos regular. E, pelo lado de dentro, é colocado uma porquinha para travar. Serve que a porquinha entra certinho aqui neste vão. Pegaremos aqui o parafuso. Aquela arruela azul. Vamos colocar aqui na peça de acrílico. Outro parafuso. Outra arruela azul. Vamos pôr aqui na peça de acrílico também. E vamos colocar igualzinho a gente colocou na anterior. Vem aqui. Neste outro lado, é colocada a porquinha. E apertar a porquinha. Uma dica. Não coloque muita força na hora de apertar os parafusos. Para evitar de espanar o parafuso. E também evitar de quebrar o acrílico. Fabrício, por que tem vários furinhos aí na peça? Porque, dependendo do diâmetro do copo, a gente pode utilizar outros furinhos. Pegue o trilho. Esta parte reta fica para cima. Tem um aqui. A outra vem aqui. Vamos pegar aqui o parafuso. Passar por dentro da arruela. É o parafuso mais gordinho. E menor de todos. Ele vem aqui neste furo. E o perfil de alumínio vem aqui pelo lado de dentro. Vamos fixar o outro aqui também. Aqui eu vou girar a base. Vou pegar aqui. Esta peça de acrílico. Ela vem aqui na frente. Deixar ela paradinha por enquanto. Um parafuso dentro da arruela azul. Passa aqui pelo buraquinho. E trava no perfil. Do outro lado a mesma coisa. Parafuso por dentro da arruela azul. E trava aqui no perfil. No kit vem uma espécie de rolamento. E um dos lados, galera, é um pouquinho mais ressaltado. Esse lado ressaltado, ele vem aqui de fora para dentro. Lado ressaltado, vem aqui de fora para dentro. E dessa maneira, vai travar aqui no outro acrílico também. Temos duas hastes emborrachadas. Observe que um lado é menor. Esse lado menor, galera, vai entrar aqui. E vai lá no rolamento que a gente acabou de colocar. Lado menor, entra aqui também. E vai lá no rolamento. Para travar, é utilizada aqui essa presilha metálica. E fora para dentro, vamos colocar aqui o rolamento. Aqui vem essa polia dentada. Vale ressaltar que essas quatro polias dentadas. Têm que ficar alinhadas. Porque aqui futuramente virá a correia. Aqui vou dar uma leve esticadinha. E travar. Podemos girá-la aqui e ver se está tudo girando livremente. Aqui no kit vem três cabos. Dependendo do modelo da sua máquina, é o cabo que você vai utilizar aqui. Tem o cabo e tem o adaptador também. Essa ponta vai na sua máquina. Aqui em cima, vem a peça cilíndrica que vamos utilizar. Você coloca aqui em cima. Pode certificar aqui se tudo está funcionando perfeitamente. Aqui no caso, está sim. O vídeo de hoje é apenas voltado na montagem. E aí E aí